Fala a real! Mas ia ficar com ciúmes que ela tá aqui, viu? Olha só! Tá com ciúmes? Não, ela fica com ciúmes! É, tá com ciúmes! Gente, ela tava lá na cozinha, ela veio aqui pra assistir o vídeo. Caramba! Oi, meus amores! Estamos aqui com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, estou aqui com o Rezendão. Fala, bonecos e boneca! Bom, gente, hoje vai rolar aqui um papo calcinha. Você já ouviu falar desse vídeo? É um papo, né? Mano, eu vi que... Uma galera fazendo, né? Está realmente, está em alta. Só que assim, como vai ter um papo calcinha? Seria um papo cueca, eu não posso. Seria um papo calçola. Eu já fiz, você acostuma. É? É. Mas se eu vir atrás... Eu, é. É que assim, na verdade, o papo calcinha surgiu da forma de falar de coisas polêmicas, daquela hora H, sabe? De coisas assim, mais picantes, no caso. Momentos picantes, mais de zoio. Então, hoje, eu separei várias perguntinhas aqui. Pedi lá no Instagram. E eu vou fazer as perguntas pra você. É só pra você, tá? Você vai respondendo. Fechou. Está preparado por esse momento? Estou. Estou preparado. Então, vamos lá, hein, gente. Ó, deixa muito like, se inscreva no canal. Ativa o sininho, se abre todos os dias, 7 horas da noite. E segue a gente lá nas redes sociais, beleza? Bom, primeira pergunta. Pedro, você já fez atriz? Não. Se não, você teria coragem de fazer? Essa é pesada, velho. Essa é, velho. Essa é pesada? Essa é braba. Essa é braba. Não, velho. Não. E não teria coragem? Você, Luca. Tá, você tá louco. Eu tô doido. Do nada. Não, não, não. Eu... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu sou um castimento daquelas... É, não. Eu sou um cara... Não ia rolar, né? É, um cara mais arcaico. Reservado. Ai, cara. Nossa senhora, ele foi longe agora. Tá. Então, respondeu. Pedro não faria, tá, gente? Não. Próxima pergunta. Já fez amor na balada? Mano. Juro, você vê que doideira? Isso não. Eu achei que ele ia falar assim. Você vê que doideira? Isso já. Eu achei que você ia falar. Não. É porque, assim, tipo, várias pessoas já fizeram e tal. E eu não, mano. Cara, mas eu fico pensando, como vai ir na balada? É, tipo... Aonde? No banheiro, se você for, né? Olha lá. Exato. Não, mas eu tenho gente que conhece que não. Que não dá. É, ué. Caraca, mano. O cara tem que ser ninja, velho, pra conseguir fazer um negócio desses. É, mas eu acabou que não. Acabou que não. Eu não tive essa experiência ainda. Mas você faria? Ou você acha que lá não? Dependendo da... É que, assim, se eu tô ali na balada ali, eu tô pra curtir o matinho e tal, né? Só mais óbvio. Se eu quisesse alguma coisa, eu iria sair dali, provavelmente. É que eu acho que na balada não tem, né? Não é um lugar muito propício pra isso, né, velho? Exato. Tem outros lugares. Propício pra dar um beijo na boca. Agora o resto não dá. É. Então tá, respondi. Aí se ficar bom, eu saio de lá. Aí sai de lá pra outro lugar. Tá, sua primeira vez. Você considera que foi boa ou foi ruim? Boa. Foi boa? É. Não vou falar que foi ruim, né? Tipo... A minha foi ruim. Ah, mas você também não vai falar, né? Não. Porque eu acho... Se fosse, eu não iria falar também, mas assim, de qualquer maneira, eu não vou falar que foi ruim, porque foi bom. Eu e a pessoa também, a gente é a primeira vez dos dois. Ah, então. Beleza. Tá, respondido. Próxima pergunta. Tem... Nossa, velho. O povo, eles colocam um negócio que eu nunca vi. Umas gírias que eu não conheço, gente. Tem merendado esses dias? Não sei o que é merendado. Então, eu não sabia. A gente, eu fui pesquisar. O que é isso? Na modernidade que tá hoje. Merendar é o quê? É fazer aquela coisa. Você tem ficado com as pessoas. Não, ficado não. Aquela coisa lá. Não, é ficado pra mim é ficado. Olha só, velho. Mano, fala real. Mas ia ficar com o sim, mas que ela tá aqui, viu? Olha. Olha só. Tá com ciúmes. Não, eu tô com ciúmes. É, tá com ciúmes. Ela veio... Gente, ela tava lá na cozinha. Ela veio aqui pra assistir o vídeo. Caraca! Eu não sei o que fazer. Tá brincando. Não. Eu já dei umas merendadas. Já dei umas merendadas. Esses dias, assim, pode ser vários dias. Não, não, não. Assim, pode fugir. Eu não fico com essa boneca. Não, eu merendo. Tá. Tá certo, ué. Tá solteiro, tem que merendar. Eu sou um merendador. Brasileiro, né? Porque assim, se eu for pra merendar, eu namoro. Bom... Entendeu? Aí... Não, não, não. Não, não. Isso ficou estranho. Isso ficou estranho. Caramba. Sei lá, mano. Tá muito mamado, né? Pra... Sei lá. É. Pra dormir, né? Mano, já! Dormiu, véi? Pedro, como assim, mano? Se bem que... Já, véi. Pior que já. O João Vitor também, quando ele toma umas... É? Caraca. Olha aí, ó. É a cara dele. Não é, véi. Eu tava muito cansado. E aí, tipo... Aconteceu. Eu dormi, só que foi acordar no outro dia e... Gente... E aí, nem tava mais lá. Nem lembrava. Nem lembrou o que aconteceu. Olha o risco. Olha o risco. Que gostoso isso, viu? É. Então, olha o risco. Tá vindo? Tudo bem, deu certo. Que bom, né? Tá vivo hoje. Saudável, bem. Não vazou nada. Graças a Deus. Tá ok. Tá, essa é uma boa. Gente, já ficou com alguma pessoa muito famosa que tá, tipo, no sigilo. Ninguém sabe, véi. A internet, as pessoas, eu, João Vítor, ninguém sabe. Não, o João Vítor deve saber, né? Certeza. 100% no sigilo. Tá, mas assim, enfim, acho que é a internet. É a internet. Já, já. Várias pessoas. Várias pessoas. Eita, várias pessoas. Na verdade, o Pedro Afonso, ele gosta dessas coisas de sigilo, né? É. É melhor, né? Exato. Daí o povo também não fica falando. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Ai, gente. A música. A música vem. Ah, não. E também não várias pessoas, mas sim. Algumas pessoas... Especiais pra você. É. Que moram no seu coração. Nunca ninguém soa. Ou acharam. Ou acharam. Essa pergunta é boa também. Teria algum relacionamento aberto? Hum, isso é difícil. Relacionamento, namoro, relacionamento aberto. Não, eu acho que é complicado. Ai, não dá, né? É, não. Com cada um é cada um, porque tem gente que gosta. Não, 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 não. Mas? Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu já tô controlando mais meus ciúmes. Por isso não. Ah, legal. Porque eu já não faço mais um tempo. Eu tô controlando meus ciúmes. O corpo e o peso solteiro. Tá bem controlado. Tá bem controlado. Enquanto eu tô solteiro, tá muito controlado meus ciúmes. Então, assim, eu acho que poder ficar com outras pessoas e tal não ia rolar, tá ligado? Acho que se tá junto ali, decidi ficar junto. Agora, uma amizade colorida, sim. Ah, daí sim. Aí é ok, né? Aí é tranquilo. Eu também não. Relacionamento aberto pra mim, acho que aberto nunca funcionaria na vida. Não. Eu sou muito ciumenta. Só de imaginar o João Vitor... Ih... Não, é... Compartilhar... Não dá. Não. Próxima. Você gosta de dominar ou ser dominado? Ah, é da minha... É... Da minha personalidade, né? Dominar. Ou seja... Ela aí! Eu vou sair daqui. Nossa, né? Cara... Tipo... Não tem nada pra cuspar covaio. Eu tô aqui jogando lenha na fogueira. Não. Qualquer coisa... Qualquer coisa joga a vala. Gente, eu gosto, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Tá falando da gente, amor. Já pegou a Ana e o João na hora H sem querer? Graças ao bom Deus. Ah, mesmo. Eu nunca, né? Não. Graças ao bom Deus. Eu acho que eu ia querer morrer na vida. Eu acho que ia ficar um duplo. Eu... Eu... Eu acho que ia perder... Eu não sei o que eu faço, mas... Eu acho que ia perder, mas... Ia ser horrível. Ia ser desagradável. Desesperador. Desesperador. Tem um senhor descendo a escada aqui, gente? Deixa o... Deixa o... O velho do... Tô tomando a sopinha dele da tarde. Que dia do, né? Sopinha de pão. É a segunda vez que ele desce aqui. Tô tomando a minha sopinha. O velho só sai do quarto dele pra... Pra jogar round six e pra comer. É, é só isso que ele faz da vida. O amor de Deus. Tá. Próxima pergunta. Vale tudo entre quatro paredes? Tudo. 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 É, vale uns... É, vale uns 98, assim. 98%. É, mas aqueles 2% lá, eu tenho que segurar. É, porque tem muita coisa, né? Você fala tudo aí... Não, exato. É, é geral, né? Exato. Tá. É, você já ambrou show? Nossa senhora. Ah, já acontece. Acontece com todos, né? Todo mundo faz isso aí. Quem fala que não é mentiroso. Quem fala que não quer se gabar, né? Exato. Não é que o negócio não funciona. É que um bom soldado se curva a uma bela donzera. É igual se eu tentar jogar assim, nunca concorda. Gente, tá piorando o negócio aqui. Vocês estão vendo, né? Ó, então agora é o seguinte. Você gosta de uma coisa mais... O que é um celular? Tipo, ah, se você gosta de um negócio mais... Ah, tranquilinho, amorzinho, não sei o que. Mas... Ou... Não. Ó, eu... Eu acho que uma mistura depende do momento. Depende do momento, né? Depende do momento. Tem um momento que eu prefiro mais carinho. Nossa, tô dizendo. Não, mas... Mais robusto. Depende, né? Depende do momento. Tudo é equilíbrio, né? Mais robusto. Tudo é equilíbrio na vida, gente. Mas eu acho que é isso. Deixa lá e saiu de vergonha. Por que será? Não sei. Vai ter uma ligação, vai dar uma ligação. Ah, entendi. É, eu acho que é o equilíbrio. Equilíbrio. É, nem o Extremo Selvagem. Rebentado. O Leão e Neoa. É. Mas também nem o... O Bob Esponja e o Patrick. Entendi. Tá, respondido. Então vamos para a última pergunta. Eu já tô ficando com vergonha aqui. Mas a última é... Já ficou com mulheres que eram ruins de cama? A paciência não gostou, vai. Você falou, hum... Sei lá, não me agradou. Por que será que é ruim de cama? Porque às vezes pra um não é bom, às vezes pra outro, né? Não sei. Mas às vezes não encaixou. Não encaixou. É, exato. Deve ter... Deve ter algumas... Vamos falar assim, ah, ele é ruim de cama. É. É normal, né? Algumas vão falar que é bom. Acho que toda a conexão. Algumas vão falar que é muito bom. Ah, pedale sim. Mas... Eu já. Já. Mas assim, que não... É o que eu falei, não que é ruim de cama, é que não... Que não bateu. A pior vibe, tal. Até tipo beijo, né? Às vezes não encaixa. Nossa, beijo é o que mais. Que é ruim, né? Beijo é o que mais tem chance de não encaixar. Quando eu tô afim de ficar com uma pessoa, uma das coisas que eu fico mais medo é tipo, caraca, tomara que eu quero que beijasse seja bom. Tomara que eu quero que beijasse seja bom. É tipo... Porque se for ruim, não dá. Não tem o que acontecer. É. Juro. É ruim e aí você não tem mais nada, né? Eu não lembro de ter, tipo, ficado mais vezes com alguém que o beijo não encaixou. Sério? Não encaixou, não encaixou e já era. Já era. Eu também. Já era. Por isso que eu tô com o meu namorado até hoje. É. Porque ele é perfeito. Ela falou não que eu sei, ela tenta consertar. O que? Não. Eu falei não. 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 Hora de citação. A gente não. Amor, vem dar beijinho aqui. Não. Vem dar beijinho. Isso. Oi. Eita, menina. Entendi, não. Dá beijinho de amor. Eita, menina. Te amo. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Eu gostei bastante desse vídeo. Você gostou, Pedro? Nossa, só pergunta. Sou pedrada, velho. Só pedrada. Se vocês quiserem mais vídeos como este aqui, eu vou fazer. Coloca nos comentários ideias aí com quais pessoas vocês querem nos vídeos. E é isso, tá bom? Deixa muito like. Se esse vídeo tinha muito like, aí eu vou responder tudo a verdade. Ah, e o Neville? Ela não entendeu. Eu entendi tudo a verdade. Ah, mas você mentiu, é isso? Mas teve algumas, né? Tô zoando. Mentira. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Eu coloquei aquele negocinho lá que falou a verdade, né? Tudo, tudo verdade. Mas é isso. Deixa muito like se inscreve no canal. Ative o seu link no seu vídeo todos os dias, sete horas da noite. E segue a gente lá nas redes sociais, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.